Ô moleque, dá pra você desligar esse computador na hora de dormir? Não é você que paga a conta de luz, né? Aí também é fácil, não é você que paga, é fácil, né? Aí pô, gastar. Dá pra desligar esse chuveiro aí? Cê é dono da Eletropaula, é? Que agora é Enel também, é Enel. Ele sai tudo pra confundir também. Ô moleque, que palhaçada é essa? Jogando videogame e assina TV? Ou cê joga videogame e você assiste TV? Tem que trabalhar 12 horas por dia pra pagar essa conta que cê gasta. Nossa ideia do cara. Ainda vou provar pro meu pai que eu não gasto tanta energia assim. Ou será que eu gasto? Mano, você que é mais novo, nunca pegou numa conta de energia que eu tô ligado. Eu também não pegava numa conta de energia. Mas no vídeo de hoje, eu quero provar pro meu pai se ele tá certo ou errado. Se ele tiver certo, eu acho que eu não vou nem comentar nada. Se ele tiver errado, eu vou falar aí, ó. Tá vendo? Eu nem gasto tanto assim. E hoje nós vamos descobrir exatamente isso. Quanto gasta o PC Gamer ligado na tomada, baixando um joguinho a madrugada inteira só com o monitor desligado. Ou então quando você está jogando ali e estressando com o seu computador completamente. Quanto consome o PC Gamer fazendo essas tarefas? Inclusive, eu montei recentemente uma mesa aqui no canal. Tem dois PCs brutais dentro. E teve comentários do tipo, Gustavão, certeza que essa mesa veio junto com um cabo que vem direto de Itaipu pra ligar ela, né? Senão vai acabar com a energia do seu estúdio. E eu quero saber se essa mesa realmente consome tanto como vocês falaram nos comentários. E aí eu vou saber quanto o meu PC Gamer gasta. Você tá morando sozinho, né, Rafa? Sim. Você tá sentindo na pele como é deixar o Fifi abaixando a noite inteira? Eu já tô com a mentalidade do meu pai, já. Já tá, te apaga a luz, fica puto com você mesmo, né? Exatamente. Então vamos hoje fazer esses testes. Vamos entender uma conta de luz. Eu nunca achei que eu fosse falar isso aqui no canal, mas vamos entender uma rapidinho. E depois vamos pros testes práticos. E vamos ver quanto consome o meu PC Gamer. E eu vou provar pro meu pai que não é tanto assim. Pode ser que seja também, mas aí eu não vou provar, né? Eu vou ficar quieto. Vamos lá, vamos fazer os testes. A piada que vocês fizeram sobre a minha mesa gamer estar direto ligada em Itaipu faz sentido. Itaipu é uma usina hidrelétrica e usando usinas hidrelétricas é que nós geramos energia. Nós não, né? Itaipu no caso. Existem várias usinas hidrelétricas. Itaipu é a mais conhecida. Ela aproveita a água do rio Paraná para movimentar turbinas que geram energia elétrica. Antes disso, existem pequenas companhias que estão em determinados estados. Aqui em São Paulo é a Enel e é ela que entrega definitivamente a energia até a porta da sua casa. Eu tô com a conta do Rafa aqui. O Rafa é um cara que mora sozinho, joga FIFA pra caramba, né Rafa? Mas você tá economizando energia, tá jogando FIFA com a luz apagada, né? Tô tirando tudo na tomada. O Rafa, ele gastou no mês passado 107 kilowatts hora. A conta dele diz isso pra mim. E isso é importante. Esse dado é super importante pro que nós vamos fazer hoje. E ele pagou em toda a conta dele 79 reais e 55 centavos. Esse valor de 79,55 não é referente a só o uso de energia. Nós temos outros dois dados importantes na conta, que é o TUSD e o TE. O TUSD é quanto você paga pra essa energia conseguir chegar até a sua casa. Esses 107 kilowatts conseguir chegar até a porta da sua casa. E o TE é quanto realmente você paga só pela energia, só por ela. Se a energia estiver voando lá, o quanto vai pagar pra pegar ela? Deu pra entender, né? O TUSD custou pro Rafa 34,71. E o TE, que foi energia de fato, custou 30 reais e 23. Mas os impostos e tudo mais, o total foi 79,55. O valor do TUSD e do TE, eles são proporcionais. Então se aumentar o consumo TE, que é o consumo de energia de fato, vai aumentar o TUSD também. Então vamos lá. Temos 107 kilowatts hora de consumo total dos aparelhos do Rafa dentro do mês passado. E ele gastou 79,55. Eu dividi 107 kilowatts hora por 79,55. E eu descobri qual é o custo de 1 kilowatt hora. A média é 1 real e 30. Então, 1 kilowatt hora custa mais ou menos 1 real e 30 centavos pro Rafa. Com esses dados, podemos fazer a conta de quantos componentes aqui consomem. Eu comprei um equipamento que eu vou conseguir medir o meu computador, a mesa gamer, pra saber se ela precisa realmente estar ligada em Taipu. Posso testar as impressoras 3D aqui do estúdio e tudo mais. Vamos então fazer esses testes agora e vamos ver se meu pai vai estar certo ou não. O dispositivo que a gente vai usar pra medir os equipamentos aqui é esse carinha aqui. Isso daqui é um medidor de consumo, um medidor de potência. Ele é bem legal, ele tem várias informações que aparecem aqui em tempo real. E é muito fácil a ligação também. Ele vai na tomada da minha casa, né? Então eu ligo ele na tomada e na outra ponta eu ligo o equipamento. Nesse caso aqui, eu interceptei com o aparelhinho uma extensão que eu tinha. Então a extensão está ligada na tomada e na outra ponta eu tenho essas três conexões aqui. Inclusive uma delas está conectada a essa luminária que está apagada. Mas está aqui conectada. E o aparelhinho está no meio dessa extensão. E ele mostra quatro informações. A voltagem que o aparelho está ligada, nesse caso aqui é um 121 volts. Ele mostra aqui em tempo real. Isso varia um pouco, né? Eu liguei numa tomada 110 que a gente chama, que é o mais comum. Mas ela tem uma variação e aqui como ele mostra real, ele está mostrando 122 volts. A corrente que meu equipamento está demandando ali, né? Nesse caso 0.00 porque a luminária está apagada. E a potência de consumo aqui em watts, quanto está consumindo essa luminária. No caso, aqui está 0.8. Não está 0.0 porque estamos falando de uma luminária de LED. E essa luminária, ela pode ser controlada por celular. Então por mais que a luz dela está apagada, ela tem um circuito eletrônico que se conecta no meu Wi-Fi, mesmo com ela apagada. Então tem sim algum circuito eletrônico ali que está demandando um pouquinho ali de potência. Tem uma outra informação chamada energia. Aqui ela faz o cálculo de watt-hora, né? Ela já calcula quanto todos os equipamentos que estão ligados na Stenstown consumiu em uma hora. Mas aqui está 7 porque eu estava testando outros componentes e ela guarda na memória essa informação. Bom, vamos lá. Vou ligar agora a nossa luminária. Como vocês podem ver, está 0.8 aqui. Eu vou ligar a luminária pelo celular. E ligou com uma luz azul e mudou de 0.8 para 4.7 watts. A intensidade da luminária, a cor que ela está, vai influenciar nessa potência. Se eu colocar um branco que puxa bastante, vocês podem ver que mudou para 9.4. De 4.7 foi para 9.4. Ou seja, se eu deixar essa luminária acesa em branco o dia inteiro no meu estúdio, eu vou gastar muito mais do que se ela estiver ligada em azul, por exemplo. Então isso é bem legal, né, Rafa? É demais. É muito louco, mano. Vamos testar agora outros equipamentos? Eu estou curioso para ver as impressoras. Tem os computadores. Tem os computadores. A impressora fica ligada às vezes de madrugada, a noite inteira. O computador também, às vezes eu deixo baixando o jogo. E quando a gente está jogando, consome mais também. Então eu quero testar. Vamos agora testar. Vamos usar isso aqui e vamos pôr em prática. Tudo que eu ligar na extensão, a gente vai conseguir saber. Bora? Galera, já estou com o meu caderno de anotação aqui, ó. Estou na frente da impressora, porque agora eu vou testar essa belezinha aqui. E depois a gente vai fazer o cálculo em uma hora quanto ela gasta. Em uma semana, em um mês, quanto tempo eu deixo ligado e tudo mais. Vamos ligar agora ela. Eu já conectei na tomada, só preciso ligar. Olha lá. Mano, olha aqui, ó. Olha a potência dela. 10 watts de demanda. Mais ou menos 9.7 watts de demanda. É a mesma coisa da lâmpada. Mas é porque está em stand-by. Então é somente esse visor que está ligado e as ventoinhas, né? Então realmente a demanda não é muito. Vamos agora aquecer a impressora e vamos ver esse número subindo. Olha lá, Rafa. A demanda que vem rotulado nela é de 270 watts. Aquecendo foi para 340 watts. Olha isso, a média é de 339, 338 watts. Já vou anotar essas duas informações aqui. E aí depois eu vou colocar também a demanda dela imprimindo. Porque quando ela está aquecendo, realmente demanda muito, né? Porque precisa esquentar toda a mesa, esquentar o bico. Então até chegar na temperatura ideal, realmente a demanda é muito alta. Depois, quando estiver imprimindo que ela só vai manter a temperatura, eu acho que essa demanda vai cair. Essa potência vai cair um pouco. Claro que aí também vai ligar os motores e tal. Então não sei, pode ser que uma coisa compense a outra. Mas vamos ver, vou anotar esses dois por enquanto. In stand-by e também ela aquecendo. Aí, Rafa, TV ligada, hein? Essa daqui é uma Philips de 40 polegadas. Está ligada, eu só tirei a música porque senão fica no vídeo e aqui não pode. Deu a média de 50 watts, tá vendo? De demanda aqui, em potência, dá pra ver. 47, às vezes sobe um pouco. Vou anotar esse número aqui. E vamos desligar a TV e ver se em stand-by ela consome alguma coisa. Quanto ela demanda? TV desligada, 0.0 watts. Corrente, 0.04 ampere. Significa que alguma coisa ela está puxando. Mas é muito, 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 muito pouco mesmo. Sua mãe falava que precisava tirar a TV da tomada pra economizar. Stand-by e ela está gastando. É, stand-by está gastando igual, tem que tirar, né? Cara, nesse caso aqui, ela está gastando muito, muito pouco. Mas, gasta um pouquinho realmente. Mas vamos lá, o que importa pra gente aqui é em uso mesmo, que deu 50 watts. Carga do celular agora. Sua fonte sem o celular na ponta, 0. Está vendo? A mãe estava enganada, hein? A mãe estava enganada. Não sei se essa fonte é muito boa, mas a mãe estava enganada. Com o celular agora. Carregando, vamos ver. Acho que estabilizou, hein, Rafa? 20 watts. 20 watts, hein? 19, 20 watts vamos colocar aqui. Stand-by vamos colocar 0, sem o celular conectado. E 20 watts carregando. Boa. É isso aí. Voltei aqui agora pra ver a minha impressora imprimindo. E a média durante a impressão é de 300 watts de demanda. Ela ligou os motores, então realmente suga mais do que está rotulado. Agora estamos aqui na minha mesa, que precisa estar ligada em Itaipu, eu acho, porque os números aqui não mentem. E olha só, estou aqui simulando um jogo somente na mesa 1, somente no PC 1, vamos dizer assim. O PC 2 está desligado, apesar dos LEDs estarem acesos do lado esquerdo, é que tudo está ligado na fonte da direita. Mas o computador, que é o que importa, está desligado. Somente esse da direita está ligado. O da direita é uma RTX 3070 de placa de vídeo, que é o que mais consome. A fonte dele é uma de 750 watts. Não significa que essa fonte está em uso máximo. Inclusive, em jogo, podemos ver aqui 436 watts de potência. 440, uma variação ali. É alto, hein, Rafa? Bastante, hein? Por enquanto, é o que mais demanda potência. 440, 430 watts é a média desse PC, que é o mais fraco. Quando eu ligar o da esquerda, vocês vão ver só. Então eu já anotei aqui, em game, em jogo, 430 watts de média. Agora eu vou pegar em stand-by. Stand-by nada mais é do que meu computador sem nenhuma tarefa, somente baixando um CSGO, que é o que eu deixo fazer normalmente de madrugada, baixando alguma coisa. E monitor desligado. E aí nós vamos ter em stand-by uma média de 120, 130 watts, como vocês estão vendo ali, de demanda. E o uso normal, o uso normal seria quando eu não estou jogando e nem está com o monitor desligado. Seria a tela acesa e eu fazendo minhas tarefas diárias aqui, que é o software de modelagem 3D e coisas desse tipo, que não consomem tanto, mas consomem um pouco. E aí eu coloquei de média 200 watts, que foi o que eu medi agora há pouco. Agora não tem nada aberto no PC, somente o monitor ligado. Já foi para quase 160 watts de demanda. Agora vamos ligar o PC da esquerda. Vou ligar o PC da esquerda e aí sim vamos ver se essa mesa está ligada em Itaipu, hein, Rafa? Diretamente. Os dois juntos. Vamos pegar só o da esquerda e depois vamos somar os dois juntos e vamos ver isso. Estou curioso, mano. Esse daqui é mais forte. Eu acho que vai puxar muito mais. Vamos ver. Mano, olha isso, Rafa. Eu liguei só a máquina da esquerda com um único monitor e olha isso. A demanda é de 563 watts. Chegou a bater 570 watts ali. O que estamos usando nesse momento é um software que simula um jogo. Aqui está simulando um jogo onde está usando 99% de placa de vídeo, o que normalmente a placa de vídeo é o componente que mais demanda energia, vamos dizer assim. E nós temos também o uso normal, que meu uso seria o uso de trabalho, onde eu estou fazendo downloads, estou fazendo pesquisas, estou usando softwares de 3D e coisas desse tipo, fatiador de impressora 3D, e o uso normal foi 280 watts. Em stand-by, com o meu PC não estressando nada e o monitor desligado, temos um número de mais ou menos 150 watts. 160, 150 watts é a média que ele se mantém. Agora, mano, chegou a hora de ligar os dois, hein, Rafa? Jogar nos dois, imagina? Os dois no máximo. Vamos ver quanto vai bater? Vamos que eu estou curioso, mano. Espero não derreter nada. Bora lá. Ai, 700, sem nem estressar esse lado. Chegou o momento, hein? Chegou o momento. Esse computador está ligado, esse já está simulando um jogo, vamos dizer assim. Temos aqui 650 watts de potência nesse momento, né? Agora, eu vou estressar o outro computador, como se ele também estivesse rodando um jogo. Vamos lá? 960 watts de potência, mano. É uma demanda muito alta, Rafa. Eu acho que precisaria estar ligado direto em Itaipu, hein? E, mano, vale lembrar que esses dois PCs estão estressando muito a placa de vídeo, que é o que um jogo faz. No caso, o processador das duas máquinas estão usando menos, 20%, 25%. Esse daqui deve estar usando um pouco mais, porque esse processador, ele é mais fraco do que o da esquerda. E aí, se a gente estressar esse processador também, com certeza passaria dos 1000 watts aqui de potência. Agora, podemos fazer as contas. Está tudo anotado em stand-by. Lembrando que os computadores em stand-by, eles estavam sempre fazendo download de alguma coisa. Porque eu não vou deixar também o PC ligado sem fazer nada, né? Sempre fazendo download ou processando alguma coisinha de leve, mas com o monitor desligado. Vou fazer as contas para saber, à noite, esses dois PCs com monitores desligados, quanto eles consomem e também os dois computadores jogando. Quanto isso me custa, mano? Vamos ver. Vamos fazer essa conta agora, porque, mano, essa mesa foi um objeto que chegou agora no estúdio. E, mano, se realmente mudar muito a conta do estúdio, vai ser embaçado, hein, Rafa? Mano, 1000 watts de demanda é muita coisa, mano. 970 é muita coisa, velho. Isso é doido. Vamos fazer a conta agora para fazer o cálculo de custo aqui. Galera, eu fiz todas as contas aqui e, mano, essa parada me deixou preocupado. Vou ser bem sincero que eu não esperava que ia dar esses números aqui. Lembrando que o cálculo eu usei no custo por quilowatt, já com imposto embutido e tal. Depende da sua região, vai ter uma variação. Mas, Rafa, olha só, ver uma TVzinha 4 horas por dia durante 30 dias, eu vejo todo dia a TV, tá ligado? Mano, eu gasto R$7,80. Suavinho, vai, dá para tomar um picolé. O celular é tranquilo, mano. Carregando o celular 1 hora por dia durante 30 dias, porque eu carrego o celular todo dia, né? Eu gasto 0,78 reais por mês. Eu gasto R$0,78. De boa, né, Rafa? Ah, celular sim. Tranquilinho. Ah, já a impressora fica cara, hein, mano? Os projetos que a gente faz aqui no canal, galera, tá ficando salgado, hein? Tá ficando salgado, ó. 300 watts a impressora por 9 horas, que é o que pelo menos eu uso. Normalmente eu deixo até mais, a madrugada e tal. Então eu peguei uma média aqui, 9 horas, durante 20 dias. Só uso dia de semana, no final de semana eu não imprimo nada. Eu gasto R$70,20 por mês de impressora 3D. Uma impressora, tá, Rafa? Tem a outra ali que eu nem vou usar mais. Inclusive se alguém quiser comprar uma impressora aí, ó. Vamos vender aquela ali. Ó, o PC mais básico, Rafa. Aqui as coisas começaram a ficar caras, ó. O PC mais básico, que já é muito forte, já é surreal, que é o que eu uso no dia a dia. Eu jogo com ele mais ou menos 3 horas por dia, durante 30 dias. Todo dia eu jogo pelo menos 3 horas. Eu gastaria por mês de PC jogando 3 horas, R$50,31. É bastante coisa, hein, meu jogo também tá... Só jogando, tá custando caro esse jogo também, viu? Pra passar raiva ainda, que eu morro lá. Aí você tem o normal, o uso normal do PC. Eu considerei 200 watts, né, que seria 9 horas de uso normal. Que seria o meu trabalho. Eu trabalho no computador praticamente o dia inteiro. Então 9 horas de trabalho, durante 30 dias, eu coloquei R$70,20, deu de resultado aqui. 9 horas de uso normal do PC, R$70,20. Se a gente já somar com o jogo, já passou de 100, tá ligado? Só que aí eu comecei a reparar que o meu PC eu não desligo nunca. O meu PC fica realmente 24 horas ligado. Quando ele não, eu não estou usando. Nesse caso eu considerei 9 horas de uso normal, 3 horas de jogo. Bateu 12 horas. As outras 12 horas eu deixo ele em stand-by. Que é com o monitor desligado, mas o PC tá ligado. E mano, em stand-by, esse PC, eu tô gastando mais ou menos R$56, Rafa. O PC 24 horas ligado, sendo 12 horas de stand-by, 9 horas de uso normal e 3 horas de jogo, eu tô gastando R$176,67, mano. Tá custando caro ter um computador, viu? Vou morar na caverna, mano. E mano, quando eu coloquei o segundo PC na conta, as coisas ficaram surreais, mano. Se você tem dois PCs, inclusive desse porte, mano, desliga ele à noite. Porque, na boa, mano, olha isso aqui. O PC mais forte, em jogo, ele me custa R$65,52 usando 3 horas. No uso normal desse PC mais forte, usando 9 horas, R$98,28. Esse PC mais forte em stand-by, eu mantive os mesmos 120 watts do PC mais fraco. Deu uma variação muito pequena de um pro outro, então eu preferi colocar 120 watts ali, só baixando alguma coisa mesmo e tudo mais. Se não estiver baixando nada, cai um pouquinho. E aí, em stand-by, o PC mais forte também deu R$56,16, assim como o PC mais fraco em stand-by. Mas, mano, temos então o uso de um PC, 3 horas de jogo, 9 horas de uso normal e 12 horas de stand-by. O segundo PC também, eu mantive essas mesmas horas, né? O primeiro PC me custa R$176,67 e o segundo PC me custa R$219,96. Somando os dois, Rafa, são R$4,00, mano. Por mês. Por mês. Só de PC, mano, só de PC. Tirando que às vezes eu esqueço o ar-condicionado ligado aqui no estúdio, às vezes eu esqueço a luminária acesa. Mano, é surreal, velho. Eu nem vou tomar banho, velho. Não, não dá, não dá pra tomar banho mais. Não dá, não dá pra tomar banho, não. Então, mano, ficou cara a brincadeira, eu vou começar a desligar esses PCs pra sempre agora. Vou usar muito menos eles, porque realmente não faz sentido deixar ligado de madrugada. É algo muito convencional. Normalmente eu tenho contato com os youtubers e tal, e a galera sempre fala que não desliga os computadores. Deixa 24 horas ligado. E, mano, isso custa e custa caro. Então, assim, se você tem um PC desse porte, desliga. Nem pensa duas vezes. De madrugada, desliga. Se você tem um PCzinho mais fraco, óbvio que a conta pode ser menor, vai ser menor. Mas, mesmo assim, vai refletir no fim do mês, então desliga o PC de noite. Meu pai tá certo, mano. Nem vou mostrar essa parada pra ele. Não vou. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente tá nessa caminhada de fazer mais vídeos. A gente vai trazer mais vídeos de curiosidades aqui também. Como essa da energia elétrica, que, mano, eu fiquei espantado de verdade. E a gente aprendeu muito sobre a energia elétrica nesse vídeo, né, Rafa? Lemos a conta de luz. Então deixa o like pra fortalecer. Comenta ideias aí embaixo que nós podemos fazer. Dúvidas que vocês têm. Isso ajuda demais a gente. E podemos trocar esse bate-papo legal e vocês adquirirem conhecimento que vocês devem desligar seu computador à noite. Compartilha com o seu brother que tá reclamando que a conta de luz tá cara, fechou? E deixa o like pra fortalecer, mano. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, projetos, tudo que nós fazemos por aqui. E comenta aí embaixo se você tem um PC desse e também tá achando muito cara a conta de luz. Valeu, galera. É nóis. Tamo junto. Um abraço. E fui. Ô, moleque! Dá pra você desligar esse computador na hora de dormir? Tchau, tchau.